Só o Teu amor pode acalmar meu coração Só o Teu amor pode encontrar uma saída A Ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Ó meu santo e poderoso Deus Nada se esconde aos olhos Seus Entra, sonda o meu coração E faz dele sua morada Ao Senhor eu clamo em alta voz Eu entrego as minhas aflições Pois já não consigo atravessar Os desertos dessa vida Só o Teu amor pode acalmar meu coração Só o Teu amor pode encontrar uma saída A Ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Só o Teu amor pode acalmar meu coração Só o Teu amor pode encontrar uma saída A Ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Ó meu santo e poderoso Deus Nada se esconde aos olhos Seus Só o Teu amor pode acalmar meu coração Só o Teu amor pode encontrar uma saída Só o Teu amor pode encontrar uma saída A Ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Só o Teu amor pode acalmar meu coração Só o Teu amor pode encontrar uma saída Só o Teu amor pode acalmar meu coração Só o Teu amor pode encontrar uma saída A Ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Só o Teu amor pode encontrar uma saída A Ti, Senhor, entrego a minha oração Só o Teu amor pode encontrar uma saída A Ti, Senhor, entrego a minha oração Eu entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha oração Legenda Adriana Zanotto